Olá pessoal, eu sou o Guilherme, desenvolvimento de jogos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica muito utilizada em vários jogos 3D estilizados que é uma técnica pra colocar um contorno preto em torno dos objetos, é a técnica aí do Outline e nós vamos encontrar, eu vou mostrar nesse vídeo duas formas de fazer, uma forma muito mais simplificada de fazer esse contorno em torno dos objetos e uma forma um pouco mais avançada também de fazer que inclusive é uma forma bem parecida como o Borderlands, a maioria dos jogos do Borderlands usa e a gente consegue um resultado bem interessante nos nossos jogos usando essa forma aí e é bem simples, bem tranquilo de fazer esse Outlier, então eu tô aqui, esse Outline na verdade eu tô aqui com um jogo que eu tava desenvolvendo com essa forma mais avançada que é via shader eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como fazer esse shader, mas eu também vou deixar ele na descrição pra você conseguir esse contorno, claro que você consegue ajustar como você quiser pra ter esse contorno aí e esse aqui especificamente é bem mais parecido com o Borderlands do que com qualquer outra coisa beleza? Então, logo depois da vinheta, vamos pro tutorial E antes de ir pro vídeo, uma coisa muito importante se você quer aprender a desenvolver os seus próprios jogos, os jogos que você sempre quis vai acontecer na semana do dia 21 desse mês a Semana do Desenvolvimento de Jogos, que é um evento gratuito onde eu vou te explicar exatamente todo o passo a passo, tudo que você precisa de fazer pra se tornar um desenvolvedor de jogos eu vou deixar o link na descrição pra você se cadastrar gratuitamente e garantir a tua vaga nesse evento que vai acontecer na semana do dia 21 e até lá eu vou te mandar várias outras coisas legais que eu preparei pra você então, vamos pro vídeo E bom pessoal, esse tutorial é extremamente simples e extremamente rápido porque de fato não é muito difícil de fazer nós vamos começar pela maneira mais fácil de todas é uma técnica antiga e antiga você tem um pouco mais de controle por objeto mas se você quiser aplicar isso em todo o seu cenário pode ser que não seja lá a melhor ideia possível ou talvez você queira aplicar isso em elementos, em detalhes da textura e talvez não seja a melhor ideia enfim, vou mostrar essas duas opções pra você essa primeira técnica eu vou deletar esse cubinho padrão tô aqui no UpBGE, lembrando, algumas pessoas às vezes perguntam qual range que eu tô utilizando eu tô usando o UpBGE 0.2.4 beleza? eu vou deletar isso tudo e eu vou adicionar aqui um macaquinho que é esse monkey padrão do blender e eu vou dar aqui um smooth nele e no edit mode eu vou dar um subdivide smooth pra deixar ele um pouco mais redondo do que o normal então tá aqui o meu macaquinho com uma cor normal vou até adicionar uma textura nele e o que a gente quer fazer agora é adicionar esse famoso contorno nesse objeto pra ele ficar aparecendo aí com um desenho e etc basicamente o que a gente vai fazer aqui especificamente essa técnica que eu vou mostrar pra vocês agora essa técnica, por exemplo, que o Sly Cooper, Thieves in Time é um dos meus jogos preferidos, um dos jogos que eu baseio aí o visual dos meus jogos utiliza no personagem então os personagens eles tem esse contornozinho aqui em torno dele certamente é uma técnica bem parecida com essa que a gente vai fazer que consiste basicamente em o seguinte você tem a sua malha e você quer fazer um contorno preto em torno da malha o que a gente vai fazer? olha como é que é simples eu vou entrar no edit mode eu vou duplicar esse objeto então selecionei tudo eu vou ter que fazer isso pra todos os meus objetos por isso que eu falei que ela é um pouco mais trabalhosa mas eu tenho mais controle eu vou duplicar com shift D eu vou criar uma cópia eu vou apertar ESC com o meu teclado e eu vou apertar ALT S pra inflar a malha então ela vai ficar mais gordinha aqui então eu inflei só um pouquinho a minha malha mais ou menos até aqui então pode parecer que não mas tem uma malha dentro da outra uma cópia dessa malha e o que eu vou fazer? eu vou criar um novo material com essa parte de fora selecionada e eu vou clicar em Assign pra aplicar esse material e eu vou criar ele, obviamente eu vou colocar o nome de Outline a cor vai ser preta então aqui eu vou arrastar até ficar preto e aqui embaixo em Shading eu vou ativar o Shadeless porque eu não quero que isso aqui contribua receba a iluminação eu quero que isso seja preto e pronto e aqui embaixo também em Game Settings eu vou desativar a física desse objeto porque eu não quero que o Blender utilize esse objeto pra calcular a física e tá quase pronto o meu contorno preto mas obviamente eu deixei o objeto inteiro preto não é isso que eu quero e aí eu vou usar um pequeno trick uma pequena mágica eu vou tirar uma vantagem do fato de que qualquer game engine ela não renderiza por padrão dá pra você desativar isso mas por padrão uma game engine não renderiza dois lados de uma face então se eu entrar dentro desse macaco eu estou enxergando aqui mas se eu apertar P pra iniciar o jogo um lado da face vai sumir pra eu ver esse efeito aqui dentro da edição do Blender eu vou apertar N e nesse painel da direita que vai aparecer eu vou vir aqui embaixo em Shading e vou ativar o Backface Culling e aí eu vou se eu entrar com a câmera dentro do meu personagem percebam que ele vai sumir e aí o que eu vou fazer eu só preciso de entrar no Digit Mode de novo eu tenho aqui essa cópia do objeto eu vou apertar Ctrl F e vou clicar em Flip Normals que agora olha só que interessante eu basicamente vou estar vendo só a parte de dentro desse contorno preto e essa parte de dentro então ela basicamente vai estar só atrás aqui do meu personagem então bem rapidamente eu consigo criar esse efeito de contorno preto no meu objeto é literalmente isso é simples assim não precisa não existe uma mágica por trás ó eu tenho aqui meu contorno preto eu posso entrar aqui no Edit Mode dar um Alt S pra aumentar ou diminuir esse contorno então vou deixar ele mais fininho então deixei bem pequenininho meu contorno preto ao redor do macaco posso dar um Alt S deixar muito grande esse contorno também vai ficar super feio mas não existe essa possibilidade e obviamente a vantagem disso é que se eu quiser adicionar esse contorno em um cubo em outros objetos eu posso escolher se eu quero ou não então esse cubo aqui não tem contorno preto ele está aqui todo branco mas eu posso adicionar então vou dar um Shift D Alt S pra inflar um pouquinho Ctrl F Flip Normals e aí eu vou aplicar aqui o meu material de Outline nesse cubo e agora o meu cubo naturalmente tem o contorno preto da mesma forma que o meu macaquinho aqui do Blender tem então tem esse controle eu posso escolher se eu quero ou não aplicar o contorno em objeto tamanho desse contorno e etc é bem tranquilo de fazer não tem muito segredo e já que eu desativei a física desse material aqui ele não é tão pesado assim quanto se tivesse a física ativada beleza? e não tem textura é um material muito leve bem tranquilo de fazer e eu posso fazer isso então essa aqui é a primeira forma de fazer ela é rápida eu consigo configurar eu iria eu utilizaria com eu pessoalmente nos meus jogos essa forma se eu quisesse fazer basicamente por exemplo esse Dragon Ball aqui o Goku aqui tranquilão eu faria usando Outline duplicando o objeto e colocando ele invertido essa aqui é a primeira abordagem por quê? até porque o fundo aqui se você observar do Goku não tem esse Outline então é só os personagens que tem aqui no One Piece também só os personagens tipicamente que tem ou pode ter algum detalhe ou não mas enfim e claro no Zy Cooper é só os personagens tipicamente tem esse Outline então eu poderia fazer isso nos meus personagens nos meus jogos pra dar aí uma destacada neles fica bem interessante o resultado fica parecendo um pouco estilizado agora como é que eu faço se eu quiser alguma coisa um pouco mais avançada como por exemplo um gráfico estilo visual do jogo que recentemente saiu aí que é o Borderlands 3 ou qualquer um outro da série que o contorno parece que está na textura ela está no personagem então eu tenho aqui um personagem deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui não deixa eu abrir a imagem aqui pronto eu consigo ver esse contorno no personagem mas perceba que o contorno preto também está nas texturas está em absolutamente tudo aqui e isso aqui provavelmente duas opções ou isso é pintado na textura então na hora de você pintar a textura você pinta mesmo umas linhas pretas ou você usa um shader de pós-processamento que é a segunda forma que eu vou explicar pra vocês então essa aqui foi a primeira e a segunda forma é usando um shader de pós-processamento eu mostrei pra vocês no começo do jogo do vídeo um exemplo aqui desse shader aplicado a um jogo que eu estava fazendo então ele automaticamente detecta as bordas e coloca aí esse outliner eu tenho que ajustar a textura a textura precisa de ela não pode ser tão detalhada assim senão a cara por exemplo do meu personagem não dá pra enxergar muita coisa aqui porque a textura facial desse personagem aqui tem muitos detalhes eu tenho que fazer uma textura então específica pra isso mas o shader automaticamente vai cuidar de adicionar esses detalhes e como é que a gente consegue fazer esse shader deixa eu reiniciar aqui o blender basicamente o que a gente vai fazer só pra dar um pouco de bagagem pra vocês entenderem o que que tá acontecendo é uma técnica de detecção de bordas e imagem e só pra vocês entenderem um pouco mais detectar bordas e imagem é uma coisa muito utilizada em várias aplicações não só em games então por exemplo quando você vê aquelas questões de realidade aumentada que um programa de computador ou um aplicativo no seu celular literalmente coloca um personagem na vida real e etc ou quando ele consegue detectar tem uma plaquinha na vida real você coloca o seu celular aponta o celular pra lá e o seu o celular consegue identificar isso tudo ou até pra questões de aprendizado de máquina pra reconhecimento de imagem reconhecimento facial o computador ele tipicamente primeiro ele não sabe lidar com uma imagem normal que você tá enxergando ele primeiro detecta as bordas da imagem usando um algoritmo muito parecido com o que a gente vai usar agora pra depois ele tratar a imagem eu tô falando isso só por curiosidade mesmo só pra você saber o algoritmo que eles utilizam muito na computação visual que é a área de atuação de tratamento de imagem pra detectar foto a cara de alguém na imagem detectar um padrão na imagem um modelo sei lá eu quero achar um programa que ache uma árvore na imagem pra ele detectar as bordas de uma coisa a gente utiliza e mais uma vez isso é só por curiosidade um algoritmo chamado Kenny que é comprovadamente o melhor possível pra detectar bordas a grande questão é que nós não utilizamos isso pra criar esse outliner no jogo porque o Kenny ele é um pouco é o mais complexo de calculado que os outros dá pra fazer em tempo real é tranquilo também mas ele é um pouquinho mais complexo e porque ele também gera uma linha a borda no caso que a gente tá falando desse contorno aqui a linha que o Kenny gera é de um pixel de largura então se eu tiver no monitor 4K eu provavelmente não vou nem enxergar o contorno que eu quero então eu não quero ter um pixel de largura no contorno eu quero ter um pouquinho mais largo e eu tô falando isso só por curiosidade mesmo só pra você entender que isso que a gente tá usando aqui que a gente vai usar agora é utilizado é aplicado em várias outras áreas tá galera agora chega de enrolação vamos pra prática aqui tá a gente vai usar um shader de pós-processamento e o Blender até que deixa alguns shaders de exemplo pra gente utilizar aqui então se eu selecionar a minha câmera no Blender aqui no painel de lógica eu vou abrir o lógica aqui do lado eu sei que ele tá aberto aqui em cima mas só pra ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem tá com a minha câmera selecionada eu vou adicionar aqui um sensor do tipo always e um atuador do tipo filtro 2D que é pra adicionar um shader na minha cena e aqui em tipo de filtro 2D nós vamos utilizar aqui só pra gente conhecer dois filtros que servem pra detecção de bordas eles também são versões um pouco mais simplificadas do Can que eu falei só de curiosidade mas que o Blender deixa aqui de padrão pra gente pra gente brincar um deles é o Pre-Wid ele serve pra detecção de bordas então se eu clicar aqui no Pre-Wid e apertar P pra iniciar o jogo percebam que as bordas o contorno aqui do chão e do meu desse cubinho e até da sombra aqui ele foi detectado ficou numa cor diferente se eu adicionar aqui um objeto um macaco por exemplo o Pre-Wid provavelmente vai detectar algumas faces do macaco se eu der aqui um smooth nesse macaco ele vai detectar um pouco melhor isso aqui mas ainda assim é meio estranho é meio zoado e não é isso que a gente quer pintar essa borda de preto e a parte da frente ter a cor normal do objeto mas é só pra vocês conhecerem eu tenho um algoritmo que é um pouquinho melhor do que o Pre-Wid e só por curiosidade a diferença vou mostrar o algoritmo primeiro que é o Sobel esse Sobel é uma versão do Pre-Wid então mudou pouca coisa a diferença é que o Pre-Wid é linear e o Sobel usa uma curva gaussiana isso aqui mais uma vez é só uma curiosidade tá tudo bem se você não sabe o que é isso mas é só pra você ter uma curiosidade que esses dois filtros aqui do Blender eles são usados sim pra detecção de borda e eles são bem parecidos tá bom é só pra você saber mas beleza então a gente vai usar o Sobel só que mais uma vez como eu falei eu não quero isso aqui que tá acontecendo eu quero só ter o meu contorno preto eu quero ter onde atualmente nessa imagem que vocês estão vendo aí tá preto eu quero ter a cor normal do objeto beleza então a gente vai ter que alterar esse filtro aqui infelizmente o Blender ah e só antes de mais nada antes da gente começar eu vou mostrar pra vocês como eu vou alterar esse filtro porque muita gente me pede pra fazer vídeo de filtro 2D de pós-processamento então vou fazer um pouquinho aqui só pra mostrar um pouquinho de como funciona o GNSL mas se você não quiser aprender a fazer isso não quiser ver isso o link vai estar na descrição pra você baixar o filtro alterado que é pra você utilizar ele no seu jogo aí beleza mas enfim então a gente vai precisar de alterar o Sobel só que por padrão o Blender não deixa entre aspas teoricamente você alterar o filtro ele tá aqui eu posso escolher mas eu não posso fazer nada com ele mas aí é que tá o Blender é um programa código aberto e eu consigo obter o código o shader desse filtro no código fonte do Blender então se eu entrar lá em github.com barra upbge barra Blender eu tenho acesso aqui ao código fonte do upbge que é a engine que a gente tá utilizando então aqui tá o código e se olha só que interessante gente eu vou deixar esse link na descrição também tá bom se você quiser seguir e fazer manualmente as alterações pra você brincar com o GLCL você pode eu vou vir em source aqui no upge game engine que é a game engine no blender aqui embaixo em rasterizer que é a área relacionada a renderização do jogo eu tenho aqui uma outra pastinha chamada rass opengl filters e se eu clicar aqui eu vou ter literalmente todos os filtros que o blender mostra pra você aqui ó nesse filter 2d type com exceção do motion blur que ele é um pouquinho diferente tá mas eu tenho todos esses todos eles aqui então por exemplo o sobel ele tá aqui ó rass sobel 2d filter .glsl se eu clicar aqui em abrir ele vai ter esse código e eu posso selecionar esse código aqui tá que tá aqui dar um ctrl c ou botão direito e clicar em copiar e aqui no blender se eu vir aqui no text editor e clicar em mais eu vou colar esse aliás antes de mais nada aqui no text editor eu vou colocar o nome de sobel .glsl tá então sobel .glsl e eu vou colar esse script que a gente acabou de copiar lá do github e do próprio blender então esse aqui é o próprio sobel que a gente tava usando então se eu vir na minha câmera então deixa eu vir aqui no painel de lógica de novo e mudar esse filter 2d type pra cadê você custom filter que é filtro customizado em script eu posso abrir aqui o sobel .glsl e olha só que massa gente literalmente o mesmo o mesmo resultado que a gente tava tendo antes a gente vai ver agora tá não muda nada a diferença é que agora nós podemos alterar o script a nosso gosto né do jeito que a gente quiser e galera pra fazer essa alteração é muito fácil tá é bem fácil bem tranquilo mesmo literalmente tá é rapidinho a primeira coisa que eu vou fazer então aqui embaixo ó lá na linha 20 é onde o blender tá definindo aqui a cor RGB do fragmento né do pixel que vocês estão enxergando na tela e ele tá usando aqui uma matemática estranha que é basicamente pra calcular o sobe você não precisa de saber isso deixa eu separar essa matemática estranha então eu vou criar aqui ao invés de glfragcolorRGB eu vou criar um VEC3 que é um vetor 3 chamado Sobel que é literalmente o nome desse filtro que tá sendo calculado aqui tá então agora eu alterei isso aqui pro Sobel e eu preciso né mais uma vez de agora não tem nada sendo exibido na tela se eu apertar P sumiu tudo porque eu não tô definindo nenhuma cor pra tela então eu preciso de definir de novo o na linha de baixo aqui ó o gl underline fragcolor que é a cor do fragmento .rgb que é o rgb red, green, blue né como sendo alguma coisa então por exemplo eu posso definir como o VEC3 ele vermelho né que é vermelho aqui o primeiro é um zero, zero que é basicamente a cor vermelha se eu fizer isso aqui e apertar P só pra vocês entenderem a dinâmica do GLSL a minha tela fica vermelha eu literalmente defini aqui vermelho e lembrando que a GLSL não é Python então tem que ter o ponto e vírgula no final então vamos fazer o seguinte um experimento aqui rápido vamos fazer a cor do fragmento ao invés de ser vermelho ser a cor da própria imagem que a gente está enxergando então vamos fazer esse shader ser inútil vamos fazer ele não modificar nada pra isso eu vou copiar aqui de cima só pra facilitar pra vocês não terem que digitar tudo de novo na linha 10 eu estou tirando um sample da própria imagem que é o BGL render texture então vou copiar até aqui ó em ST até depois em ST esse trecho aqui ó vou dar um CTRL C e ao invés de VEC3 aqui vermelho né eu vou dar um CTRL V pra copiar esse texture 2D aqui ó então texture 2D BGL rendered texture e aqui o segundo parâmetro dessa função de texture 2D é o GL text corte 0 que é a coordenada XY aqui do meu pixel né ST aqui tá tudo bem então vou fechar aqui essa esse parênteses aspas sei lá o nome disso aqui eu esqueci e aqui eu preciso de pegar o RGB dessa cor né então vou colocar ponto RGB aqui eu só quero a cor RGB e se eu aperto a P e iniciar o jogo por incrível que pareça nada vai acontecer né e parece que não tem que não tá acontecendo nada mas esse shader tá sendo executado ele só não tá fazendo literalmente nada tá e não fazer literalmente nada é 50% do que a gente quer porque como eu falei pra vocês eu quero que a cor original do shader né seja a cor da minha textura e eu só quero deixar de preto o que é o contorno então a primeira parte do meu shader tá pronto que é colocar a cor padrão na tela e agora o que eu quero fazer se o Sobel aqui ó esse vetor aqui tiver detectado uma quina uma aresta eu quero pintar aquilo de preto tá então como é que eu vou fazer isso aqui como é que eu vou fazer essa detecção aqui do Sobel muito simples tá bem tranquilo eu vou fazer o seguinte if então se e eu tenho que colocar parênteses aqui porque esse é GLSL novamente length que é o tamanho né o comprimento do Sobel for maior do que 0.5 e esse 0.5 é o limiar tá é um threshold você pode manualmente ajustar entre 0 e 1 tá vou deixar 0.5 aqui tá eu vou e eu tenho que colocar chaves aqui mais uma vez porque isso é GLSL não é Python e eu vou definir esse fragcolor aqui ó RGB com o preto GL fragcolor RGB vai ser igual a VEG3 0 tá que é ele preto e agora literalmente fazendo isso se eu apertar P olha só que massa eu já tô enxergando esse meu Sobel funcionando de maneira inteligente de maneira interessante aqui tá então isso é bem interessante bem legal é e você pode utilizar isso pra criar o seu shader eu posso ajustar esse limiar esse limiar aqui ó então quanto maior isso aqui ó menos ele vai detectar bordas então por exemplo ali tá bem fininho e quanto menor isso aqui mais mais grossa vai ser essa borda aqui que eu tô colocando né então eu posso ajustar esse valor pra criar essa borda aqui e galera é basicamente assim bem simples bem tranquilo que você consegue criar esse shader de outline de outline pra você colocar nos seus modelos você pode fazer o que você quiser colocar onde você quiser eu vou deixar esse link esse script modificado na descrição pra você poder utilizar se você quiser tá e ele é bem interessante e fica legal se você colocar ele em algum jogo não esquece de me mandar aí pro e-mail que eu quero ver o resultado que jogo você conseguiu fazer utilizando essa técnica que fica bem legal tá bom então galera é basicamente isso espero que vocês tenham gostado quer dúvida ou sugestão deixa nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível um abraço e até o próximo vídeo Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho